Música Música Tem que clicar no azul, ai depois clicar no branco Música 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 Dá o cu pra mim, vai Vai, vai, vai Vou deixar o oco nesse rabo Ai que delícia Ai que gostoso Ai que delícia Pica gostosa Grande gostosa Ai que gostoso Ai Você gosta de Gosta vai Uh, that's a Bingo Música 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 What the f... Pulo muro, pulo muro. Hein? Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? 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 Oh, guys! Surprise, motherfucker! Criou o plano de cargos e carreira dos servidores da educação, saúde e do quadro... Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Vai, cê lá, cê, cê! Ah, teu f... Ah, teu f... Frivile-se. Frivile-se. FUNISH HIM! FUNISH HIM! FUNISH HIM! FUNISH HIM! FUNISH HIM! Aí o Gameplay RJ só precisa escalar aí, na verdade. Ele é o primeiro, assim, é o único canal de Gameplay que tava no Google. FUNISH HIM! 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 Tu actually bills 190. If he gets Behind ihm式 he's got sent off, you don't want to see fragments FL 뒤! FUNISH HIM! hunghmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmndhmhmhmhmhm. apology making liked these videos? Galera, ficamos com mais um vídeo de Rios de Genos da Dogas, ou Melhores Momentos. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like se você gostou. Se você gostou mais ainda, compartilhe para seus amigos e se inscreva no canal. Então é nóis, gurizada, valeu, fica com Deus, que até eu ficar bem. Até mais, até o próximo vídeo.